Contamos hoje com a presença da manager da EY, Ana Chassin, para nos responder aqui algumas das questões. A pergunta de hoje que lançamos aí para casa para que possa ver respondida é quais os principais riscos decorrentes da prática de criação de impostos extraordinários? Ana, quais são então estes principais riscos? Isto numa lógica de... o fase pré-verão é uma fase de balanço e que, enfim, para além destes últimos tempos mais associados a reformas dos grandes impostos, IRC e IRS, é também preciso olhar para toda aquela que tem sido a prática de criação de novas contribuições setoriais. Começámos com a criação da contribuição extraordinária sobre a banca e, portanto, que tinha um objetivo muito próprio, que todos perceberam, avançámos para o setor energético, depois para o setor farmacêutico e deparámos-nos com um conjunto de pequenas contribuições e de pequenas taxas, como seja a questão da segurança alimentar, a mais recente e que até estamos aqui num dia e foi publicada hoje a tão destacada compensação pela cópia privada, que no fundo vem criar aqui também mais um impacto de natureza tributária, toda a venda de equipamentos eletrónicos, enfim, iPads e todos esses tipos de novos sistemas que acabam por ter aqui um adicional de natureza muito tributária. É preciso olhar para essas contribuições como um todo e, portanto, perceber, na lógica daquilo que é o esgotamento do sistema fiscal tradicional, para estas novas tendências e esta nova proliferação destes pequenos tributos, que acabam por ter um grande impacto, apesar de ser um impacto setorial, é um impacto que tem que ser considerado. Falando em riscos, obviamente há desde logo o aumento da contestação e da litigância destas figuras por parte de cada um destes setores, que claramente tem que ser tido em conta, porque não nos favorecem nada e muito menos numa altura em que o país claramente ainda precisa de bastante investimento estrangeiro. é muito complicado explicar a qualquer investidor e falamos, todos estes setores já têm aqui toda uma intervenção muito forte a nível internacional, portanto, são claramente grandes nomes de empresas internacionais que estão aqui em causa e é difícil muitas vezes para os quadros que estão em Portugal explicar porque é que agora decidimos ter mais uma contribuição sobre isto, não é? Dizer a uma farmacêutica que agora, afinal, vai ter mais isto. Então, falar da estabilidade fica posta em causa? Fica posta em causa, claramente que sim. É muito difícil estar a dizer que eu pago um IRC normal e que pago, no fundo, tenho um conjunto de impostos que tradicionalmente qualquer investidor já sabe e que são habituais de qualquer Estado, para agora dizer, bom, mas eu vou ter aqui mais um impacto por isto e porquê? Porquê que eu vou ter mais este impacto? E obviamente que há razões de interesse nacional e de sustentabilidade dentro das várias áreas, obviamente, no caso das farmacêuticas, naquilo que é a salvaguarda do Sistema Nacional de Saúde, no caso energético, naquilo que é a recuperação do déficit tarifário, mas a verdade é que o desenho destas figuras é imperfeito, muitas vezes, cria, lá está quase que a obrigação das empresas em não acatarem estas contribuições como acatam normalmente e respeitam os impostos ditos tradicionais e aumenta a litigância e a imagem do país, deste ponto de vista, também fica claramente posta em causa. O Estado tem responsabilidade em avaliar este impacto nos diversos setores? Tem, claro que tem. Antes de emitir qualquer alteração legislativa, e claro que ao nível fiscal, então, pelo peso económico que tem, deve ser previamente avaliada, ou seja, eu não posso dizer que preciso de um, quase que definir um plafond de quanto é que eu preciso para aquela minha rúbrica orçamental e depois impor isso de uma maneira que me dê mais jeito. É preciso fazê-lo numa lógica muito mais sustentada, perceber qual é que é o impacto que eu vou criar naquelas empresas e, acima de tudo, entender que quando estou a aplicar uma determinada contribuição ainda mais setorial, esses setores não são iguais no seu conteúdo. Ou seja, há uma grande heterogeneidade das empresas que constituem, em que umas podem até suportar mais facilmente e até entender o contributo que podem dar, mas outras ficam claramente prejudicadas. Ao nível do setor farmacêutico, por exemplo, que é um setor que, de algum modo, a generalidade das pessoas aceita que seja tributado de uma maneira adicional, a verdade é que há empresas que podem ponderar facilmente em sair daqui e, portanto, a pequena residência administrativa que cá tem, de 20, 30 pessoas para fazer uma gestão, pode perfeitamente ir embora e, portanto, com isso, obviamente, ficamos a perder. Ana, muito obrigada pelas suas explicações aqui neste espaço. Fica, então, aqui explicado como é que funciona a criação e o impacto dos impostos extraordinários.